...do Festival Infanto-Juvenil na Madeira 2013. Pedimos o favor de desligar os telemóveis e pedimos igualmente o favor de não usar máquinas fotográficas ou outros aparelhos com flash. Este espetáculo tem a duração de duas horas com dois intervalos de dez minutos. Igualmente, informamos que este espetáculo está a ser gravado pela RTP Madeira. Sejamos a todos um bom espetáculo. Aplausos 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 É na voz de uma jovem criança, que um mágico se revela, é no corpo de esperança, que se esconde uma estrela. Muito boa tarde a todos os presentes e a todos os que nos seguem pela televisão através da RTP Madeira e da RTP Internacional. Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição deste Festival da Canção Infanto ao Juvenil da Madeira, desta vez na bela e acolhedora cidade de Machico. Este festival é uma organização do Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos numa colaboração com a RTP Madeira, a NET Criações e a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento. Tal como no ano transato, a segunda edição deste festival conta igualmente com a participação não só de canções infantis, como nos habituámos durante muitos anos, mas também juvenis. Teremos neste palco solistas entre os 4 e os 17 anos de idade. Este espetáculo estará assim dividido em 3 partes distintas. A primeira parte com o desfile das 6 canções concorrentes à categoria infantil, a segunda com as canções concorrentes à categoria juvenil e a terceira com o anúncio dos resultados e a respectiva entrega de troféus. Assim sendo, deste festival sairão dois vencedores. Um vencedor na categoria de canção infantil e outro na categoria de canção juvenil. E para tal serão muitas as crianças e jovens que irão passar por este palco deixando inúmeras mensagens e emoções. Não só os intérpretes das 12 canções concorrentes, mas também aqueles que virão brindar-nos com as suas performances artísticas. Desejamos a todos os presentes um bom espetáculo. amabou. Amabou. O que se passa, meu filho? Por que estás tão triste no dia do teu aniversário? Não sei. Olha que ilustrações tão coloridas e bonitas a acompanhar estas partituras musicais. E já vem com sede incluído em tudo. Já estou farto. Nos meus aniversários não recebo mais nada a não ser livros para aprender música. As estantes do meu quarto estão cheias de livros até ao teto. Anda lá. Como pelo menos uma fatia de bolo de aniversário. Este ano nem sequer apagaste as velas. Apaguem-nos vocês. Entre os anos ainda não perceberam que os livros de música não me interessam para nada. Olha, meu querido, o teu pai com a tua idade já sabia ler pautas de música e com 30 anos já tocava vários instrumentos numa banda. Por isso mesmo é que hoje é uma pessoa muito importante. A mãe também é importante e nem toda a gente é mãe. Eu gostava mais de brincar que é muito mais fixe do que estar a olhar constantemente para as claves de sol. Ai meu Deus, como está o nosso anjinho? Eu tenho uma solução melhor. A partir de amanhã a televisão e os jogos de computador serão fechados a cadeado. Eu tenho uma solução melhor. A partir de amanhã a televisão e os jogos de computador serão fechados a cadeado. A partir de amanhã a televisão e os jogos de computador serão fechados a cadeia. Senhor, o sonho é o que te deixar Quando o pão do rio lhe troco para me acompanhar Então, pego do microfone, sinto que já sei cantar Aqui, não aguento neste palco, o som não vou passar Então, pego do microfone Sinto que já sei cantar Aqui, não aguento neste palco, o som não vou passar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então, pego o meu microfone, sinto que eu já sei cantar. Aqui, no meio de este palco, eu sou um copo de dar. Então, pego o meu microfone, sinto que eu já sei cantar. Aqui, no meio de este palco, eu sou um copo de dar. Popo, 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 popo. A minha vida é. Popo, 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 popo. Aqui, no meio de outro, eu sou um copo de dar. Aqui, no meio de este palco, eu sou um copo de dar. A CIDADE NO BRASIL Ah, tu tens um grande problema na tua cabeça, miúdo. Porquê que não gostas de música, se todas as crianças gostam de música? Mãe, pai, tire-me daqui! Calma-te e vai-te embora! Nada do que me possas dizer vai fazer mudar de ideias. Nada! Eu sei que a música é muito importante para qualquer criança, mas eu assim não sou feliz. Eu sei que a música é muito importante. Com letra de José Carlos Mota e música de João Caldeira. Um forte aplauso para eles. Um aplauso também para o Corvo Infantil da Direção Regional de Educação, que nos brindou com o hino deste festival na apertura do espetáculo. O poema que lhe deu origem titula-se Poetas, Músicos e Crianças e é da autoria de Francisco Fernandes. A música é de João Caldeira, João Borges e Rui Santos. E agora sim estamos preparados para iniciar o desfile da primeira parte, ou seja, das canções infantis. Para dirigir o Corvo Infantil que irá acompanhar todas as canções concorrentes a esta categoria, chamamos novamente ao palco a Mestrina Zélia Gomes, para quem pedimos um forte aplauso. Vamos iniciar o desfile das canções infantis concorrentes com a Francisca Belim, de 10 anos. Ela traz-nos a canção Um Hotel na Lua, com música de Sidónio Pestana e letra de António Castro. Vamos então viajar até um hotel muito especial e muito distante com a nossa querida Francisca. Música 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 com letra de Jéssica Lucas e música de Karina Correia. Vamos pintar e cantar com a Luna Marcos, com o seu pequeno Picasso. A Luna Marcos, com a Luna Marcos, com o seu pequeno Picasso. A Luna Marcos, com a Luna Marcos, com o seu pequeno Picasso. 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 Gira-gira até você, não podes ficar parado. A girafa é espantar ou não, você o que estou só cumprindo, como podes esperar. É tudo tão divertido, o Leão também está, com sua jovem brumada, são muitos animados a alegrar a criançada. Gira até você, não podes ficar parado. Gira-gira até você, gira-gira até o mesmo lado, gira-gira até você, não podes ficar parado. Gira-gira até você, não podes ficar parado. Gira-gira até você, gira-gira até o mesmo lado, gira-gira até você. Não podes ficar parado. Não podes ficar parado. Não podes ficar parado. Na quarta canção concorrente, o lema é Para Todos Há Um Lugar. Este é o título da canção que o António Martins, de apenas 4 anos, nos traz, com letra de Ana Paula Spínua e música de Nélio Martins. Vamos então ouvir o António Martins com o Para Todos Há Um Lugar. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei verdade, puta, puta, papinete, nunca deixo de sonhar, nunca deixo de sonhar. E para terminar o desfile de canções da categoria infantil, vamos mergulhar com o Vasco Fernandes, de 7 anos. Ele traz-nos a canção Ser Mergulhador, com letra de Mónica Caires e música de Carolina Caires. Vamos então mergulhar na canção do Vasco Fernandes. Gosto de ir ao praia, brincar e chamar, mas o que eu queria era saber mudar. Não quero morrer ou precederes, quero far-barater, far brincadeiras, para nadar, para nadar, e ao fundo mergulhar. Balanatá, balanatá, e ao fundo mergulhar. Eu queria ser um mergulhador, um instrumento nadador Eu queria mergulhar sozinho, brincar como se fosse um peixinho Eu queria ser um mergulhador, um instrumento nadador Eu queria mergulhar sozinho, brincar como se fosse um peixinho Na minha banheira, tudo na minha banheira, sem qualquer forma eu sou da torre cena Não quero boias ou braçadeiras, quero guardar-me para brincadeiras Para nadar, para nadar, eu fudo mergulhar Para nadar, para nadar, eu fudo mergulhar Eu queria ser um mergulhador, um instrumento nadador Eu queria mergulhar sozinho, brincar como se fosse um peixinho Eu queria ser um mergulhador, um instrumento nadador Eu queria mergulhar sozinho, brincar como se fosse um peixinho Eu queria mergulhar sozinho, brincar como se fosse um peixinho Eu queria ser um peixinho, um instrumento nadador Eu queria mergulhar sozinho, brincar como se fosse um peixinho Eu queria ser um mergulhador, com as lentes da luta, eu queria percurar sozinho, brincar com o seu bolsinho, brincar com o seu bolsinho. E com estas 6 vozes fantásticas, terminamos o desfile das canções infantis concorrentes a este 2º Festival da Canção Infanto ao Juvenil da Madeira. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo seguida para a 2ª parte do nosso espetáculo, com o desfile das 6 canções concorrentes à categoria Juvenil. Fique na nossa companhia e até já! Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Iniciámos esta segunda parte do Festival da Canção Infantojúvel da Madeira com uma performance artística que contou com a colaboração da equipa de animação da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia do Grupo de Teatro Línguas de Palco da Direção Regional de Educação de Roberto Moritz, Vítor Filipe e José Freitas nos cordofonos e com a Ana Isabel Freitas, segunda classificada da categoria juvenil da primeira edição do Festival com o tema Momentos para Brilhar com letra e música de Carina Freitas. Um aplauso para eles. Iremos já iniciar o desfile das seis canções concorrentes à categoria juvenil desta segunda edição do Festival da Canção Infantojúvel da Madeira. Já se encontra a postos o Coro Juvenil da Direção Regional de Educação que irá acompanhar todas as canções concorrentes desta categoria juvenil que será igualmente dirigido pela maestrina Zélia Gomes para o qual eu volto a pedir um forte aplauso. Iniciamos com a canção Ídolos da TV que será interpretada pela Maria Leonor Rodrigues de 13 anos. Este tema tem letra de José Carlos Mota e música de João Caldeira. Vamos então viajar pela televisão com a Leonor Rodrigues. Tinha nada para sonhar, às vezes sonho acordar-me que em casa de detrás vai deixar-me baralhar. A minha liga de TV não sei por onde começar Palpito do coração, por todos quero olhar-me baralhar. São os rios da TV, miúdos, giros e charmosos Só é tudo quem não vê como são tão amorosos São os rios da TV, miúdos, giros e charmosos Só é tudo quem não vê como são tão amorosos Imagina passear na praia de maldade Mais um beijo, mais um beijo e mais olhar Emoções descontroladas Um beijo e mais um beijo Tinho que vai ser efrido Mais um beijo, mais um beijo e mais um beijo Mais um beijo, mais um beijo e mais uma coisa E assim este lado, um sorridente e barba Há uma foto no volor Um sorriso com imagem No iPad no Facebook Vou mandar minha mensagem Um sorriso com imagem E os giros e charmosos Só em tudo que não vê Como são tão amorosos São sempre bem E os giros e charmosos São sempre bem Como são tão amorosos São sempre bem E o mundo a te ver Passamos agora a viajar pelo futuro com a Maria Elisa Silva de 13 anos Ela traz-nos a canção Acreditar no futuro com letra de António Castro e música de Sidónio Pestana Um aplauso para a Elisa Silva Um aplauso para a Elisa Silva As escuras de amor As escuras de amor o sol ar-te São o sonau-tu a chegada do ar É a canção de mim e tu vai Vida não há 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 Um monstro querendo orando O que vem com a nossa casa é Vida, 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 vida Vou viver, vou cantar, vou cantar Vida, 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 vida Vou viver, vou cantar A heterogravação de sinfonia A lina vence a estrécia A música e a poesia Nós somos de Deus E a nossa vida A 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 vida Vou viver Vou viver Vou cantar Passemos agora a ouvir a terceira canção juvenil concorrente deste festival. Será interpretada pela Bernalie Pinto de 17 anos. A canção chama-se O Mundo a Meus Pés e tem letra de António Castro e música de Antelmo Caboz e Jorge Conduto. Vamos então ficar com O Mundo aos Pés da Bernalie Pinto. Aplausos 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 A briga-feira em janeiro, em surfistas pelo mar. Há um sonho por inteiro, cadê tudo em mim a dançar Porque o céu não é vista, mas hoje nunca é vista Há um que o alto que o mar, há uma estrela no mar Por céu, alegria, o sol nas verdes, a luz, a magia Coração, alegria, sinto o mundo a meus pés Há um céu, é um sol de boções Há um poesia e intenções A luz, a flor, o céu, a energia e no ar Sonhos em ação voar Sou dona de um instante que não quer jamais terminar Há um não estar, mas coração, o céu, a luz Amém. Amém. O lema do próximo tema é Comunicar. Quem nos diz é a sua intérprete, a Beatriz Abrunhosa, de 12 anos. Ela traz-nos uma canção com esse título, Comunicar, com letra de Maria Margarida Gonçalves e música de Sidónio Bustana. Vamos então comunicar com a Beatriz Abrunhosa. A Beatriz Abrunhosa. A Beatriz Abrunhosa. A Beatriz Abrunhosa. Não entendo quem terá razão. Ai que confusão, ai que confusão Não quero comunicar, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Ai podes porque isso dá, é que vai poder esperar Com mim eu vou passar, que os anos que você vai passar Tenho um mês, um novo amigo Fala comigo, pelo planeta, pelo céu Hoje em dia tudo é informação Tudo é difusão Tudo é difusão Eu quero comunicar, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Pensa ou não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Ai podes porque isso dá, não dá, não dá, não dá Vai poder esperar Minha bolsa, que tá com isso que você vai passar Tenho um mês, o meu amigo Meu amigo Vai ter comigo Muita escoba Quem é o céu É tão bom sentir, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Zeitur pulling, porque isso dá Faz também um coração Eu quero comunicar, não dá, não dá, não dá Obrigada. Passemos agora da comunicação para a voz. A minha voz será o tema interpretado pelo Pedro Garcia, de 16 anos. A canção tem letra de José Carlos Mota e música de João Caldeira. Vamos então ficar com a voz do Pedro Garcia. Música Há aqui um mundo novo Muitas coisas por destruir Somos um historial novo Que não sabe o que é desistir Na luta do dia a dia Batalha para não sofrer Nesta guerra doentia Comer junto a Tua minha voz Vamos o mundo mudar Amplificado e ano Há muito que conquistar As lindas bailam no ar Que escondem o seu segredo Que venham só iluminar E afastar todo este medo E é por isso que eu canto Com amor e gratidão Esta força que existe em nós Levantará a nossa nação Juntos da Tua minha voz Vamos o mundo mudar E afastar todo este medo Há muito que conquistar Juntos da Tua minha voz Vamos o mundo mudar E afastar todo este medo E afastar todo este medo Há muito que conquistar Terminamos o desfio destas seis canções concorrentes à categoria juvenil com a Ana Carvalho de 13 anos Ela traz-nos a canção No Mundo da Tecnologia Com letra de Andréia Cátia Gonçalves E música de Ricardo Correia Vamos então ficar com o Mundo da Tecnologia Da Ana Carvalho Aplausos 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 Com as novas tecnologias, o mundo vou conquistar Estar para a elevação e com amigos partilhar Com as novas tecnologias, o mundo vou conquistar Estar para a elevação e com amigos partilhar No mundo virtual, tudo posso encontrar Aqui na rede social, na rede da comunidade O tempo sempre estava, tudo vai começar Estar para a elevação e com amigos partilhar Com as novas tecnologias, o mundo vou conquistar Estar para a elevação e com amigos partilhar Com as novas tecnologias, o mundo vou conquistar Estar para a elevação e com amigos partilhar Estar para a elevação e com amigos partilhar Estar para a elevação e com amigos partilhar Com as novas tecnologias, o mundo vou conquistar Estar para a elevação e com amigos partilhar 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 Obrigado 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 Bernie Amém. 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 Bem-vindos à terceira e última parte deste Festival da Canção Infanto Juvenil da Madeira. Iniciámos da melhor forma com o medley pelo coro juvenil da Direção Regional de Educação. Ele reavivou-nos o musical Música no Coração neste medley com o título The Sound of Music, com letra de Oscar Hammerstein II, música de Richard Rogers, orquestração de João Caldeira e direção artística de Zélia Gomes. Antes de sabermos os resultados, vamos conhecer primeiro o nosso fantástico Júri, que teve a árdua tarefa de selecionar os vencedores. Tarefa essa que não foi nada fácil, dada a sua qualidade das letras, músicas e intérpretes pisaram este palco. Eles são... Francisco Fernandes, autor de Literatura Infanto Juvenil e Presidente do Júri. Cristina Barbosa, cantora profissional. Miguel Pires, músico profissional. Rosário Antunes, autora de Literatura Infanto Juvenil. Carlota Cardoso, Clara Fernandes e Nicole Perestrelo, alunas do 1º ciclo do Ensino Básico da Região. Campina Mendes, Marco Marujo e Vanda Perestrelo, alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico da Região. E chegou então o grande momento de conhecermos as decisões do Júri. Para isso chama ao palco, Sua Excelência, o Senhor Secretário Regional de Educação e Recursos Humanos, Dr. Jaime Freitas, que irá entregar os troféus ao vencedor de cada uma das categorias. Vamos então receber os resultados. E o vencedor da categoria infantil desta 2ª edição do Festival da Canção Infanto Juvenil da Madeira é... Canção Número 3, Gira Carrossel. Letra de Natalina Cristóvão, Música. De Natalina Cristóvão, Música. De Natalina Cristóvão, Música. Aplausos. 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 E o vencedor da categoria juvenil da 2ª edição do Festival da Canção Infanta ao Chofil da Madeira é... Canção número 5, A Minha Voz. Com este cantinho, o C.J., a música de João Paldeira, o voz de Pedro Garcia. Vamos ouvir a canção vencedora da categoria infantil, Beatriz Martinho, Gira Cavação. Aplausos 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 Acabamos de ouvir a canção vencedora da categoria infantil desta 2ª edição do Festival da Canção Infante ao Juvenil da Madeira Canção essa que irá representar a região na 25ª Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz com a data prevista para o dia 11 de Agosto de 2013 na cidade da Figueira da Foz Muitas coisas por tu escolher Sons uma história novo que não sabe onde é desistir não luta do dia a dia batalha para não sofrer esta guerra do dia vive feliz canta em comer junta a tua a minha voz vamos o mundo mudar a perfeita união há muito que conquistar não luta do dia não luta do dia espalham no ar que escondem o seu cervego que venha o sol iluminar e afastar todo este medo e é por isso que eu canto com amor e gratidão esta força que existe em nós levantará a nossa nação e é o sol da torrião vai por todo o mar e é o sol da torrião e é por todo o mar há muito que conquistar um grande, 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 um grande Para si, que está aqui na sala e na nossa companhia, o espetáculo continua com o anúncio dos restantes resultados e a entrega dos respectivos prémios. Para isso, chamamos ao palco os seis intérpretes da categoria infantil e os seis intérpretes da categoria juvenil e vou pedir também ao público mais uma salva de palmas para eles. Vamos agora também pedir que nos entreguem os restantes resultados. Começamos então primeiro por entregar os prémios aos solistas que já estarão aqui em palco. O prémio para o melhor intérprete infantil e melhor intérprete juvenil será atribuído pelos CTT Madeira, a Beatriz Martinho e ao Pedro Garcia e para isso chama ao palco o doutor Paulo Otoguia, presidente da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento para entregar os troféus. Beatriz Martinho e Pedro Garcia. Passo agora a revelar a canção terceira classificada da categoria infantil que vai receber um prémio do hotel Whitewater's que é a Luna Marques com o pequeno Picasso. Para entregar este prémio vou chamar ao palco o doutor Paulo Otoguia e ser importante este presidente do júri. Onde é que está a nossa Luna? Revelo já também a canção terceira classificada da categoria juvenil que o prémio também foi atribuído pelo hotel Whitewater's. belly pintu? Um mundo é atribuído pelo audio do júri. Onde é que está a nossa,ド ícone, dentro da mínima família開atas? Quem finda a canção terceira? A senhora foi ver a cura Kamaneck. Passo agora a revelar a canção 2ª Classificada, da categoria Infantil e Juvenil, que vai receber um prémio atribuído pelo Hotel Encomiada. Para atribuir o prémio, eu chamo ao palco o engenheiro António Oli, Presidente da Câmara Municipal de México. Temos então como 2ª Classificada na categoria Infantil, a Francisca Moli, com o Hotel na Lua. E como 2ª Classificada na categoria Juvenil, temos Maria Elisa Silva, a acreditar no futuro. Estão encontrados ali então os 3 vencedores de cada uma das categorias, mas entretanto falta entregar-nos um prémio à canção 1ª Classificada de cada uma das categorias, que vocês já sabem qual é o resultado. E vou chamar ao palco para entregar o prémio atribuído pelo Hotel Dom Pedro de Maxico, o Dr. João Estanqueiro, Diretor Regional de Educação. Aplausos Aplausos Mais um favorito aplausos para vocês mistas. Aplausos Vamos agora proceder à entrega dos prémios para os autores. E então, começando pela canção 3ª classificada na categoria infantil e para a canção 3ª classificada na categoria juvenil. O prémio será da Câmara Municipal do Funchal, a canção Pequeno Picasso, Letras, Jéssica Lucas, Música, Carina Correia, chamo ao palco para entregar o prémio ao Dr. Carlos Gonçalves, Diretor de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Vivos autores, vivos respectivos autores. Respectivos autores das canções Pequeno Picasso e O Mundo a Meus Pés. Para eles agora entregam os prémios para os autores da canção 3ª classificada na categoria juvenil, os autores António Castro e Antelmo Caboz e Jorge Conduto. Vamos então continuar com a entrega de prémios para os autores, desta vez da canção 2ª classificada na categoria infantil, prémio a RTP Madeira, canção Um Hotel na Lua, os autores são António Castro na Letra, Música Sidónio Pestana, chamo ao palco para entregar o prémio António Plácido, produtor da RTP Madeira. Aplausos. Aplausos. A canção 2ª classificada na categoria juvenil, prémio a RTP Madeira, canção Acreditar no Futuro, autor da letra António Castro e música Sidónio Pestana, entrega do respectivo prémio também. Chamam ao palco para os autores. e são os membros. Aplausos. 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 Canção 1ª classificada na categoria infantil, prémio da Secretaria de Jornal da Educação, Canção Gira Carrossel, letra Natalina Cristóvão, música Margarida Santos e Catarina Santos. Chama ao palco para entregar o prémio o doutor Jaime Freitas, Secretário de Jornal da Educação e Recursos Humanos. Aplausos. E também o prémio do Clube de São Clém, doutor Eduardo Presidente do Ministro do Clube de São Clém. Aplausos. Chama ao palco também o doutor Duarte Rodrigues da Dias Estrador, doutor de São Clém. Aplausos. 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 Obrigada. 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 É a voz de uma jovem criança que o Mártico se revela. É um forno de esperança que se esconde uma estrela. Não gostava a poesia, mas as notas musicais faltavam nós de magia, agora essenciais. Se são músico e poeta, consumaram sua arte. A voz fica completa. É a voz de uma jovem criança que o Mártico se revela. É um forno de esperança que se esconde uma estrela. É a voz de uma jovem criança que o Mártico se revela. É um forno de esperança que se esconde uma estrela. É um forno de esperança que se esconde uma estrela. É um forno de esperança que se esconde uma estrela. É um forno de esperança que se esconde uma estrela.